Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Apos Narcos Wagner Moura perde 20 quilos e aparece completamente diferente de Sunga na praia. Wagner Moura enfrentou o Mar do Arpoador, no Rio, durante filmagens de Sergiu, a cinebiografia de Sergiu Vieira de Melo, diplomata da ONU morto em um ataque terrorista à sede da organização em Bagdá, em 2003. De Sunga e bem mais magro que o físico exibido em trabalhos como a série Narcos, o ator entrou no mar e caminhou na areia. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.